Oi, tudo bem com você? Bom, então, primeiro a gente precisa entender que encantar algo seria como infundir algo de energia. E às vezes encantar algum item pra torná-lo mágico pode envolver mais do que apenas a intenção do praticante. Então é essencial que a gente aprenda a manipular e a canalizar energia pra então conseguir direcionar ela pro objeto e ter o encantamento bem-sucedido. Por isso, existem muitas formas de encantar alguma coisa e eu vou trazer aqui pra você algumas delas e algumas que eu utilizo pra encantar os meus itens mágicos. Você pode cercar ou então repousar o item que você deseja encantar em cima de cristais que tenham a energia correspondente. Você pode deixar o item repousando, enrolado por um tempo em um papel que tenha algum tipo de runa, sigilo ou símbolo mágico do encantamento que você deseja imbuir nesse item. Você pode também manter o item que você deseja encantar junto com plantas, junto com ervas que você deseja que atraia aquele tipo de energia, por exemplo. Você pode ungir o item que você deseja encantar com água da lua de acordo com a fase da lua que você deseja acionar ali. Você pode utilizar também olhos essenciais, olhos mágicos. Você pode utilizar sprays também de ervas e olhos que você deseja imbuir no instrumento, no acessório que você deseja. Você também pode utilizar velas com as cores que você deseja, a intuição, prosperidade, etc. Saúde, proteção. Você pode acender essa vela e meditar, enquanto você visualiza ali a energia sendo absorvida pelo acessório, pelo item que você deseja encantar. E você também pode fazer esse mesmo processo de acender o incenso, por exemplo, e fazer essa visualização de que ele está absorvendo ali a energia que você deseja adicionar ao item mágico. Então é isso. Bom, essas são algumas das formas que existem de encantar e são as que eu utilizo normalmente. Se você cultua alguma divindade, por exemplo, você também pode pedir para que ela abençoe, né? Você também pode consagrar esse item, esse acessório, o que for, para essa divindade, e imbuir ali na sua oração a intenção que você deseja, aquilo que você deseja adicionar ali. Normalmente, quando você encanta alguma coisa, você vai precisar colocar ali muito poder de visualização e intenção. Por isso que utilizar elementos que atraiam ainda mais a energia que você deseja pode te ajudar bastante nesse processo. Então é isso. Espero ajudar e tchau, tchau.